Todo baile tem Cadê o aniversariante aí do baile aí? Cadê o aniversariante do baile? Chegou a hora de cantar os parabéns Aí é o DJ John Lowe, o mais brabo dos eletrofãs Para tudo no baile porque eu vi no calendário Para tudo no baile porque eu vi no calendário Já tô sabendo que é o seu aniversário Já tô sabendo que é o seu aniversário Parabéns, garota Parabéns, garota Parabéns, garota É pico, é pico, é pico É rolo, é rolo, é rolo É pico, é pico, é pico É rolo, é rolo, é rolo E aí, John Lowe O seu cu O seu cu E aí, John Lowe? Come eu, goza em mim Mete na chota encontada com a vara pirim-pim-pi Como eu, goza em mim Como eu, goza em mim Mete na chota encontada com a vara pirim-pim-pi Como eu, goza em mim Como eu, goza em mim Mete na chota encontada com a vara pirim-pim-pi Nossa, nossa, nossa Que peru guloso Acabei de dar o cozinho e tu já quer fuder de novo Nossa, 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 que peru boloso Acabei de dar o cozinho e truxa, quer fuder de novo Nossa, 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 que peru boloso Acabei de dar o cozinho e truxa, quer fuder de novo Para tudo no baile porque eu vi no calendário Para tudo no baile porque eu vi no calendário Já tô sabendo que é o seu aniversário Já tô sabendo que é o seu aniversário Parabéns, garota Parabéns, garota Parabéns, garota É pico, é pico, é pico É rolo, é rolo, é rolo É pico, é pico, é pico É rolo, é rolo, é rolo O seu cu 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 E aí, chão, louca? Come eu, goza em mim Come eu, goza em mim Mete na chota encontrada com a vara pirim-pim-pim Come eu, goza em mim Come eu, goza em mim Mete na chota encontrada com a vara pirim-pim-pim Come eu, goza em mim Come eu, goza em mim Mete na chota encontrada com a vara pirim-pim-pim Nossa, nossa, nossa Que peru guloso Acabei de dar a cozinha Aê, o vulgo do homem é John Low, tá bom? John Low, porra